É se na cidade a gente mostra na TV Gomes de Oliveira Bem gente, vamos mostrar uma matéria relacionada com o Portal da Alegria Então nós não vamos botar a manchete, né? Coloca a manchete daqui a pouquinho Eu quero só lembrar que é o Portal da Alegria que vai ser hoje E não o Porto Alegre Falado, não o Porto Alegre Quem colocou o Porto Alegre aqui não sabe onde é o Portal da Alegria Mas não tem problema, a manchete aí, meu amigo Vamos a manchete lá, meu caro Gomes de Oliveira Esse aqui é polêmico, hein? Tá pronto? Na hora Escritório que é ressocialização de presos Eu vou explicar isso aqui, ó, é o seguinte O Escritório Social, ele foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça E vai ser posto em prática aqui no estado do Piauí E olha que legal Vai ajudar os ex-detentos piauienses a conseguir um emprego A medida visa ajudar pessoas a terem uma oportunidade na vida Depois de terem cumprido a pena O cara cumpriu a pena Vai voltar agora pro mercado de trabalho 100% E vai ajudar você a empreender Eu lhe faço uma pergunta, meu prezado apresentador Você daria emprego pra um cara que já matou cinco E que já está recuperado? Por que não? Rapaz, você é corajoso Porque se ele já está recuperado Se ele passou pelo sistema Eu não acredito Pressuponho E se ele está sendo atendido pelo Escritório Social Que vai fazer essa triagem Pressuponho que ele está pronto pra voltar Pois eu não vou mentir pra você não Daria emprego na minha casa pra um cara desse que jamais Mas aí você tem responsabilidade Eu não tenho nada Não tenho nenhum bandido lá em casa não, meu amigo Todos que eu estou criando Estou criando pra andar no caminho do bem Sim, mas eu e você, nós geramos bandidos É, pai, eu não gero não Na sociedade Eu não Olha, nessa refrega social Não, de refrega por quê? Rapaz, se o cara tem cara que tem tudo Envelheza pelo caminho do crime É porque ele não presta A índole dele é ruim Lá em casa não tem nenhum assim não Graças a Deus A refrega social produz corrupção, bandido Então essa nossa refrega, eu e você Essa nossa, eu estou fora dessa refrega, meu amigo A gente vai produzir ladrão Não, não A gente produz o injustiçado E aí a justiça é responsabilidade nossa Passar a vida todo dia culpando a sociedade por isso não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, rapaz Estou satisfeito com o projeto Acho que é um passo que a justiça dá Para colocar pessoas ressocializadas no mercado de trabalho Quem sabe Não vai ser qualquer um que vai botar É só aqueles que se recuperaram Não, eu sei que o trabalho é importante Eu não estou dizendo que o trabalho não é importante É importante Agora se você me perguntar Galera, se eu tirei a coragem Jamé De jeito nenhum Eu não vou jogar para a plateia Eu sou aquilo que eu estou dizendo aqui Na porta da TV, lá fora Eu jamais daria emprego para um cara desse Eu daria Então coloca eles para vender pão lá E aí o resultado depois E aí o resultado Deus querido Não, o cara está enganado Eu vou Não, senhor Gerson Eu fui assaltado Com meus pontos Eu quero aqui, sinceramente Eu quero todos Para que todos se recuperam Vai dar certo Agora eu fico o pé na frente Eu estou atrás Vai dar certo Vai E empregue lá na sua casa Deus me defende Os que a gente conhece Então, primeiro, espera que não sai nada Eu acredito na ressocialização, ponto Não, eu quero acreditar Agora é complicado eu acreditar Mas eu vou torcer Eu vou pedir a Santa dos pobres Da Bahia Santa Irmã Dulce Santa Irmã Dulce Santa Dulce dos pobres Que faça com o que eu acredito E até agora eu não acredito, não Vamos então, meu caro Gomes Para a reportagem na Zona Sul de Terezina No Porto Alegre, tá bom? Portal da Alegria Porto Alegre não É portal da... Então... Porto Alegre Tá errado aonde? Lá também Coloca a matéria aí, meu amigo Vai Vamos constatar Vamos lá Vamos ver qual é Aqui é o seguinte A prefeitura mandou limpar isso aqui tudo Pode ver aqui Tá tudo limpo Plantaram um pé aqui Que eu não sei de que é Isso aqui é de que mesmo, hein? Isso aqui é um pé de goiaba Pé de goiaba Agora eu tô notando Que já estão sujando novamente Então fica difícil aí, né? Fica difícil porque são os próprios vizinhos que colocam Eles cortaram aquela árvore lá e trazem pra cá Tinha mais bagulha porque o carro já pegou uma parte Mas fica ruim porque o outro chega e bota, né? Foi limpo Aqui o professor do arco-íris Junto com os alunos Conseguiram a muda de planta Fizeram um plantio Mas desse jeito não tem condição Vai matar as árvores E vai continuar enchendo de lixo Vocês podem ver, viu Fabrício? As imagens mostram ali, olha Começa assim, olha Não é pouco lixo Mas começa desse jeito Daqui a pouco Novamente a esculhambação começa E a turma não tem nem como reclamar Não pode reclamar Porque as pessoas precisam ter consciência De que lixo traz doença E que cidade limpa é povo civilizado E o carro do lixo passa por aqui? O carro do lixo passa três vezes por semana Não falha, é normal Segunda, quarta e sexta É importante Então o povo tem que ter Tem que ter responsabilidade Segunda, quarta e sexta-feira O carro do lixo passa aqui Então por que jogar o lixo no meio da rua? Fica aí o nosso recado Lamentando profundamente Que você precisa ter responsabilidade E fazer a sua parte É o nosso recado Tem que ter responsabilidade Um abraço pra seu dedé Seu dedé Um abraço A gente vai sair sempre Mas aí ele disse o nome errado da rua Eu não quero mais me distraçar com isso não Quero mandar um abraço pro João Moisés Que trabalha com plantas E acompanha a gente João Moisés Um abraço meu amigo A SDU Sul informou Que vai mandar uma equipe ao local Para providenciar a limpeza E o superintendente Paulo Lopes Pede que as pessoas não joguem lixo na rua O carro da coleta da prefeitura Passa sempre três vezes por semana Basta aguardar o dia e a hora certa É o que está lembrando É o diabo da preguiça O carro passa segunda, quarta e sexta Como passa lá onde eu moro Então, hein? A hora eu não sei que eu não fico acordado Eu sei que ele se passa Eu não vou ficar acordado Porque ele se passa Ele se passa duas horas da manhã Você é que eu fique acordado Para esperar o carro passar Pelo amor de Deus Você fica na calçada Anota para a gente Até porque eu não sou desocupado Não é mesmo É o serviço jornalístico Eu sei que o carro passa demais Até eu não sei porque Que não passa mais cedo Eu já vi todo mundo na casa É a minha casa Quer dizer É a hora imprópria Mas tudo bem O importante é passar Você bota o lixo que hora Para fora de casa Não sou eu que boto É a minha esposa que bota Também eu não boto o lixo Quem bota é ela Ela que é encarregada De colocar o lixo lá fora Ela é o quê? Encarregada De colocar o lixo lá fora Encarregada? Como é que você vai Encarrega a sua mulher De fazer um serviço dela? Ela gosta de colocar o lixo Quem é que gosta? Olha, eu acho que você Atreve isso para homem Isso é sinceramente eu acho Rapaz, se ela é encarregada Ela coloca o lixo lá fora Qual é o problema? Tem que ser E outra coisa Você que paga Tantos funcionários Para aquela mansão Pode botar o rapaz para fazer Tem um amigo meu Que não coloca Ele sabe arrumar na metade Deixa do jeito que está Como é que é a história? Ele deixa o quê? A minha neta Quando foi levar um dia Ele deixou a metade do lixo na sala Não, meu amigo Encerra a carreira Deixa ela colocar Faça só o seu Apenas Tenta 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 Tenta